Eu estava sentado ali, eu gritei para o Papa, e aí quando ele passou, eu pedi para ele tomar, aí ele pediu para o Papa Móvel parar, e aí ele pegou, só que daí o segurança ficou levando e trazendo, e aí eu pedi para ele entregar, e aí no que ele pegou na mão, ele tomou e me perguntou se estava bom, e pediu se ele podia ficar para ele, e eu disse que não, que era minha, aí ele devolveu. Foi uma grande bênção do Espírito Santo, muito obrigada. É um momento que te vai acordar toda a vida. Com certeza.